Minhas flores, tudo bom com vocês? Olá meninos também, porque me assistem, né? Então eu tenho que arrumar um apelidinho pra vocês aqui no canal. Hoje eu venho com um vídeo, ele é meio simples, né? Porque às vezes eu vou gravar um vídeo, né? E vocês vão ver o ângulo da cozinha, vão achar, ué, mas ela mudou a cozinha e tal, e tal, assim. É, gente, eu sou uma pessoa muito inquieta, eu fico com uma coisa ali, eu passo um tempo, eu não consigo ficar com a coisa muito tempo, assim, parada. Eu já quero mudar e tudo. É, então eu vou mostrar pra vocês o que eu aprontei aqui na cozinha. Vamos lá. Agora de noite que eu terminei, gente, são 6h17, eu tô lidando com a cozinha faz tempinho já. Daí mudei, limpei tudo certinho, daí eu falei, ah, quer saber, eu vou gravar um vídeo pras meninas, pras meninas e pros meninos, né? É, vai que eles veem o vídeo aí, um vídeo cozinhando e tal, e ficam, ué, mas ela mudou a cozinha e tal. Mas agora eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Vamos lá. Antes que eu comece a mostrar pra vocês a cozinha, eu recebi uma mensagem agora da Lucy Meire, ela pedindo pra mim mandar um beijo pro filho dela, pelo vídeo aqui. Então eu vou mandar um beijo pra Lucy Meire e pro Pedrinho, ó. Um beijão no coração dele e do seu. E é isso. Então, gente, vocês podem ver que o fogão tá aqui encostado na pia, mas primeiro eu quero falar uma coisa. Esse pé de máquina, ele tava lá na outra sala, como vocês sempre viam. Mas, daí eu mudei ele pro cantinho aqui do armário, né? Vocês podem ver que tava um pouquinho de espaço quando eu gravava vídeo de cozinha aqui pra vocês, né? Daí ele tava com uns produtinhos de limpeza, né? Que não coube no armário, ali naquela gaveta que eu guardo, só produto de limpeza. Daí não coube, né? Eu tirei e coloquei ele aqui. Coloquei ele aqui com os produtos de limpeza. Daí tá, né? Mas como eu sou uma pessoa muito enjoada, o filho enjoou muito rápido as coisas, resolvi mudar tudo, né? Como eu falei pra vocês no começo do vídeo. Daí tá. O armário ficou nessa posição mesmo, porque eu acho que fica mais melhor, né? Senão aquela parte ali ia ficar vazio. Porque eu tenho minha outra mesa ali, mas se eu tirar a outra mesa que tá lá na sala, vai ficar tudo vazio e vai ficar um espaço muito ruim, né? Então tá, vamos lá. Daí aqui, ó, o armário é normal. Eu vou limpar ele por dentro amanhã, eu vou gravar pra vocês, tá bom? Mas, ó, o que que eu fiz aqui? O cantinho do café ficava aqui nesse canto aqui do meu fogão, né? No ladinho do... Onde que tava o fogão aqui mesmo. Daí tá, o que que eu fiz? Eu tirei ele, mas eu tô planejando de pôr aqui na minha sala. Eu tô vendo o que que eu vou fazer, porque ele tá com a tábua aqui, só que eu tô planejando de colocar aqui, colocar uns quadros, que eu acho que eu vou imprimir umas fotos e vou pôr nos quadros e colocar uma aqui. Eu tô planejando isso. Então tá, vamos lá. Já tirei até o foco da coisa. A geladeira ficou no mesmo lugar, meus passarinhos ali, ó, meu... Minha galinha que eu amo. Os filhinhos, gente, eu dei pra minha irmã. Ela veio aqui, daí eu dei a outra galinha de Angola pra ela. Eu fiquei com essa, né, que eu tenho. E dei os dois filhinhos pra ela e fiquei com a mamãe. É, daí tá. A pia ficou do mesmo jeito, tem como mudar. Se desse eu mudava, né, mas não dá. Daí o fogão ficou aqui mesmo. Daí aqui, gente, coloquei a garrafa ali com o meu reloginho, que eu comprei lá em Curitiba. Minha cuia de chimarrão, né? É... E coloquei as xícaras aqui. Esse foninho, eu só tirei e coloquei ele aqui, mas não vai ficar aqui, não. Então eu coloquei essa plantinha aqui, toda legal. Tá ali embaixo, tá, com essa plantinha, né, porque eu gosto. É um... Alguém vai perguntar, né? Eu acho que é a espada de São Jorge. É espada... Eu vou escrever aí na frente, tá, quando eu lembrar. Mas é alguma coisa com São Jorge. Então eu coloquei esses produtos de limpeza aqui. Essas garrafas ficam aqui, porque de vez em quando acaba a água aqui no sítio, né? Pra quem não sabe, tá entrando no canal agora. Eu moro no sítio. Então aqui, graças a Deus, parou a falta de água. Só que, às vezes, dá um probleminha, algum cano de algum vizinho estoura, dá água não vem pra gente aqui. Enche esses litros aqui, deixa aqui pra deixar reservado pra gente passar sede ou algo do tipo, né? Daí ficou assim, gente. Daí o fogão, gente, eu resolvi de colocar ele aqui. Por quê, né? Eu vou limpar... Por exemplo, eu tô fazendo comida aqui, eu tenho que sair aqui... Ele tava aqui no lugar de onde que tá o pé de maca. E eu tinha que pegar e sair com o negócio, ficava muito ruim, né? Muita gente falava, sei lá, e coloca lá onde tava, no mesmo lugar. Só que eu sou uma pessoa muito enjoada, sabe? Eu gosto de mudar as coisas, como eu falei pra vocês. Então, daí aqui ele já fica melhor, né? E sempre é bom mudar, eu acho. Eu gosto. Daí eu coloquei esse negocinho aqui, que ele fica aqui mesmo. Daí o meu... Ai, qual é o nome desse negócio aqui? Capa de bujão de gás, fica aqui. E ele ficou assim, gente. Então, é isso. Não ficou grande coisa, mas só queria compartilhar com vocês, né? Mas é isso, tá, gente? Ó, ficou assim. Da manhã eu vou arrumar o armário e vou gravar pra vocês, tá bom? O armário e a geladeira. Eu não sei qual dos dois que eu vou gravar. Escrevam aí qual que vocês querem. Que eu vou postar esse vídeo hoje mesmo, tá bom? Mas é isso, gente. Eu vou encerrar esse vlog... É vlog, não. Ah, é esse vídeo por aqui. Mas, olha, eu espero que vocês tenham gostado de coração. Eu fiz com maior amor e carinho. Queria gravar pra vocês aí. Mas se você não é inscrito no canal, se inscreva. E seja muito bem-vindo. E se você já é inscrito, dá aquele like maroto pra gente aí. E é isso, gente. Um beijo no coração de todos. Fiquem todos com Deus. Quem quiser fazer perguntas pra mim sobre algo do tipo, eu fiz um vídeo pequenininho. Eu vou deixar o link dele aqui abaixo da descrição. Mas quem não souber o que é descrição, vão em vídeos lá e procuram. O terceiro vídeo que eu postei vai ser o terceiro vídeo que eu postei de ontem, né? Quem quiser fazer alguma pergunta, porque eu vou fazer um vídeo de perguntas e respostas. Tá, gente? Quem tiver alguma curiosidade, a hora é agora. Vai que eu falo, respondo a sua pergunta por lá. Tá bom? Mas, ó, beijo no coração de todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!